Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com cura quântica, com canalização energética, medos, choques, traumas, bloqueios e nesse vídeo nós vamos tratar o medo de atrair um homem mentiroso. Por que nós vamos tratar esse medo? Porque a maioria das mulheres tem medo de atrair homens que são abusivos, os homens que mentem e não saber direito como lidar com ele, se se afasta ou se tenta consertar o relacionamento que a maioria das mulheres tenta fazer com que esse homem que mente muito deixe de mentir, passe a ser sincero, passe a ser honesto e é bem mais fácil para você se resolver quanto a isso e atrair um parceiro que realmente seja alinhado com quem você é. Então vamos trabalhar isso agora com a canalização quântica. A Amanda está aqui para nos ajudar, ela tem nos ajudado em todos os vídeos de Tata Rini, então tem crença que ela tem, tem crença que ela não tem, todas as crenças estão sendo trabalhadas da mesma maneira porque esses vídeos são a título de demonstração. Então vamos lá. Amanda, podemos fazer? Podemos seguir? Podemos sim, vamos lá. Então feche seus olhos. Você me permite que eu envie para a luz essa crença? Esse medo de atrair homens que mentem, que seja enviado para a luz, cancelado em todos os níveis, resolvido em nível histórico, limpo do seu sistema, seja enviado para a luz toda a atração por homens que mentem, que seja enviado para a luz agora, nesse momento para o bem maior e que seja atraído no lugar, um homem que seja verdadeiro com você, gentil, honesto, que você já tem toda a clareza do Criador para atrair uma pessoa que sabe como se alinhar à verdade maior, que é alinhado com o propósito divino, que é alinhado com a sua verdade interna. Em nome do bem maior, você me permite que isso seja feito? Sim, eu permito. Obrigado. 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 Como é que você está se sentindo? Ah, é aliviado demais Então pessoal, essa canalização quântica é feita Isso aqui é uma demonstração Então o que a gente está fazendo é enviar uma crença para a luz E trazer uma perspectiva nova Isso é bem superficial No tratamento individual, como isso é feito? É perguntar várias coisas São feitas perguntas-chave para levar para a crença raiz Quando é retirada a crença raiz Todas as crenças que advém delas Que somam a elas são retiradas junto Então por que eu não tratei a crença raiz? Porque esse vídeo é um vídeo demonstrativo Não tem nenhum objetivo de, por exemplo, expor as questões pessoais da Amanda Não é isso Então é só para mostrar que funciona É só para mostrar como funciona É só para nortear Não é um atendimento comum Um atendimento comum seria uma hora de atendimento E cavando crenças de acordo com aquilo que te incomoda no dia a dia Por exemplo, problemas de relacionamento Ou problemas financeiros Enfim, qualquer ordem de questões que você tenha Então um abraço Até o próximo vídeo Eu vou deixar aqui embaixo A agenda de cursos do Instituto Tata Healing Brasil Que são pessoas maravilhosas Que trabalham com energia quântica Dão certificação internacional É bem bacana o trabalho deles E também vou deixar o link para os atendimentos individuais Atendimento individual de Tata Healing é comigo Ou eu indico algum outro terapeuta para você Se eu não puder te atender diretamente E os cursos de formação deles Que são simplesmente excelentes Eu fui formada por eles Então indico Então um abraço pessoal E até o próximo vídeo Tchau Amanda Tchau Tchau Tchau